E uma família conseguiu escapar de um incêndio aqui na região de Curitiba. O mais impressionante dessa história que você vai ver agora é a causa de tudo isso. O ciúme de uma mulher inconformada com a separação do ex-marido. Uma casa destruída pelas chamas. Uma mulher com ciúmes tenta justificar o que fez. Eu falei vinga. Vinga do que? Porque eu não queria voltar comigo mais. Depois do que fez, diz que está arrependida. Mas eu me arrependi. Tá, e agora tu chuta que a gente tá no meio desse rolo de você? Tô arrependida. Arrependida depois que você faz as... O relógio da câmera de segurança está adiantado. São 2h22 da manhã. A mulher vai até a casa com um galão de gasolina. Um minuto depois, a família corre pra fugir das chamas. A casa ficava aqui no bairro Palmital, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Ficava porque não sobrou mais nada. Eles já estão tentando levantar uma outra casa. Estavam dormindo nessa casa. A dona Maria, de 61 anos de idade, a Nora e o netinho de 3 aninhos. Dona Maria, a senhora viu quem fez isso na sua casa, né? Eu vi. Quem foi? É a ex do meu marido, né? A Sandra. E a senhora tentou chamar a atenção dela, pediu pra ela parar? Eu pedi pra parar, mas não teve como lá. Continuou jogando gasolina e pondo fogo, né? Dona Maria e o marido foram casados por 21 anos e tiveram 5 filhos. Se separaram e ficaram mais de 20 anos divorciados. Nesse tempo, o marido passou a viver com outra mulher, com quem teve dois filhos. Há dois meses, ele terminou com essa mulher e voltou a morar com a dona Maria. Foi aí que, segundo a família, a mulher começou a procurar o ex-marido. Tentava voltar várias vezes. Dona Maria acredita que ela veio aqui para matar os dois. Quando eu fui fechar a janela, apareceu com o galão de gasolina jogando na janela e já... Ali, minuto, segundinho, já pegou fogo na casa, né? Ela tentou jogar em mim. Mas como eu fechei a janela, pegou na novitro, né? E já pegou fogo. Já estava bem preparada. E o seu marido, o que está dizendo disso tudo? Nossa, ele está muito nervoso, abalado, né? Jamais ele ia esperar uma coisa dessa, né? O carro da dona Maria estava na garagem e olha como ficou por conta das chamas. Dona Maria, carro pago, né? A senhora aposentada, trabalhou a vida inteira na lavoura. Tem que ver o carro desse jeito. Pois é, menina. Isso é triste, né? A gente só espera por justiça, né? Esse é meus móveis que sobrou. Móveis tudo novo que tinha trocado, se vê. Perdeu tudo, dona Maria. Freezer, geladeira nova, jogo de sofá, cama, tudinho, tudinho. Pia nova, guarda-louça, tudo novo. Fogão, esse fogão ali, estou pagando ainda. Vou pagar agora sem ter, ó. A aposentada e o marido agora estão morando numa casa menor, no mesmo terreno. Receberam doações de roupas e os filhos já começaram a construir uma nova casa. Foi triste, né? Porque eu perdi tudinho, foi perca total, né? A gente jamais ia esperar uma coisa dessa, né? E a sorte é que escapemos por um vida, né? Eu, nós três, senão ia ter três vidas. A gente espera por justiça. Disse ali a dona Maria, todos nós esperamos um crime passional, um ciúme. Depois de tanto tempo de separação, essa mulher que você vê na imagem, colocou fogo na casa com a família dentro. Uma criança pequena. Você vê nas imagens que não sobrou nada. A família perdeu tudo. Até o carro, a dona Maria mostrou ali que foi danificado. Então, sim, a gente espera por justiça também. E continuamos em cima destes casos, como sempre, aqui na tela da RIC TV.